O cachorro é considerado uma família para a gente. Adotar um cão de guarda para a nossa casa pode ser uma das melhores ideias que podem nos ocorrer, já que nele encontraremos um companheiro fiel que sabe cuidar da gente e dos nossos entes queridos se necessário. Você vai ver agora as quatro melhores raças de cães de guarda de propriedade. Antes disso, se inscreve aqui no canal Amor por Cães. Número 4 é Boxer. Ter um boxeador é ter um amigo fiel na família. Esses cães são cheios de inteligência e habilidade. Sua companhia será amigável, desde que conheça as pessoas próximas a ele. Por outro lado, quando se trata de intrusos, os boxers podem ser criaturas ferozes que não hesitarão um segundo em proteger sua família. A mordida do boxer é uma das mais poderosas devido a grave sua mandíbula forte, embora seja um excelente cão de companhia. Sua excelência, sem dúvida, se estende às suas habilidades como cão de guarda. Número 3 é Sarpay. Número 2 é Doberman. É favorecido pela sua figura e pela sua agilidade delicada, como também é uma das raças mais inteligentes que podemos encontrar. Tem um passado como cão de guarda, pois foi usado pela polícia e pelo exército durante muito tempo. É um cão extremamente familiar e fiel. Os Dobermans têm uma capacidade de aprendizagem considerável e foram treinados para um grande número de trabalhos. Seu currículo inclui cão de guarda e cão de ataque. Número 1 é Pastor Alemão. Os pastores alemãs são favorecidos por muitos por sua grande fidelidade e liderança. Eles são frequentemente vistos em aeroportos ou com policiais como cães antidrogas. São excelentes cães-guia, exercendo outras funções junto da polícia. Estes cães possuem uma grande capacidade de aprendizagem e são corajosos e leais como nenhum outro se treinados como cães de guarda quase certamente não haverá ninguém melhor que ele. Comenta qual desses cães você tem ou o que você gostaria ter. Se você é novo no canal se inscreve e deixa seu like e assista esses vídeos que estão aparecendo na tela aperta em um deles.